Música Doação de terreno do município para a construção de 340 moradias do programa Minha Casa Minha Vida é aprovado. Cinco vereadores trocam de legenda partidária. Parlamentares aprovam o projeto que aumenta a licença maternidade e a licença paternidade dos servidores municipais. O Câmara Notícias está começando. Acompanhe agora um resumo dos fatos que marcaram a semana no Legislativo Municipal. Música Olá! Olá! Os parlamentares que pretendiam trocar de partido poderiam mudar de legenda sem o risco de perder o mandato até o dia 5 de abril. Nessa janela, cinco vereadores aqui da Câmara mudaram de partido. E quem nos traz mais informações é o nosso repórter Luan Santos. Oi, Luan! Olá, Camila e a todos que acompanham o Câmara Notícias. Com o fim da janela de troca partidária, a Câmara de Vereadores de Santa Maria passa a ter uma nova distribuição nas bancadas aqui na casa. Na arte feita pela nossa colega Luísa Monteiro, você confere as trocas que ocorreram aqui no Parlamento Municipal. A vereadora Roberta Leitão deixou o Progressistas e agora faz parte do PL. O vereador Coronel Vargas fez o mesmo caminho de Roberta Leitão e agora é filiado ao Partido Liberal. A vereadora Anitta Costa Beber também deixou o Progressistas, mas o seu destino foi o Podemos. O vereador Tobias Calil deixou o MDB e agora faz parte da bancada do PL. E o vereador Paulo Ricardo deixou o PSB e agora faz parte do PSD. Agora você confere como ficou a distribuição das bancadas aqui na casa. O PSDB, o PL e o PT têm três vereadores cada. O Republicanos, o MDB e o Podemos possuem dois vereadores cada. E com um representante por bancada estão o Progressistas, o PSD, o PCdoB, o União Brasil, o PDT e o PSB. Então, Camila, essas foram as alterações das bancadas aqui no Legislativo Municipal. Volto contigo, Camila, no estúdio do Câmara Notícias. Obrigada pelas informações, Luan. No dia 8 de abril, a Câmara promoveu audiência pública para debater com a comunidade projeto de lei de autoria do vereador Manuel Badic, do União Brasil, que altera o Código de Posturas do município. Acompanhe. A audiência foi realizada no plenário Coronel Valença e contou com a participação de vereadores e a comunidade. O proponente do projeto explica que a matéria permite que a população realize a poda de árvores e a retirada de galhos das estradas dos distritos quando o poder público não o fizer. E ela, no seu contexto, diz que a respeito de podas, enfim, árvores ou arbustos, né, que estão próximos às estradas, principalmente do interior. Hoje é uma dificuldade muito grande, algumas estradas do interior, muitas vezes não conseguem passar dois veículos. Nessa época mesmo, que é a época da colheta, hoje as máquinas são diferentes daquelas do passado, ceifa, tratores, e precisa uma expansão maior para poder ter trafegabilidade. E o que acontece? Muitas pessoas reclamavam que vêm na nossa Secretaria de Meio Ambiente, fazem um protocolo, fazem uma solicitação e passam um mês, dois meses, três meses e nada é resolvido. Então, o que nós queremos com esse projeto e esperamos que torne lei? Que a pessoa do interior venha, faça o protocolo normal e aguarde a manifestação da Prefeitura, através da Secretaria de Meio Ambiente, 30 dias. Se após os 30 dias ninguém for lá para averiguar e ocorrer a liberação, o proprietário vai tomar as providências, vai fazer o ato e aí depois ele não vai ser penalizado, como muitas vezes acontece. Durante a plenária, a população se manifestou na tribuna. Entre as dúvidas levantadas pela comunidade, esteve se a obrigatoriedade da manutenção da visibilidade nas estradas passaria a ser do cidadão. Diante disso, a presidente da comissão, vereadora Roberta Leitão, do PL, reforçou que essa responsabilidade segue sendo do poder público e que o projeto está aberto para receber sugestões da sociedade. Então, porque é do poder público, porque é área pública, porque é estrada, é corredor, é estrada municipal. Então, é nesse sentido que esse projeto de lei está sendo pensado. Quanto mais for possível fazer para que ele fique adequado a uma regulamentação do prefeito, porque esse projeto vai ter que ser regulamentado por decreto, melhor é. Então, por isso que neste momento nós abrimos a possibilidade, não apenas para discutir, mas também para receber emenda no projeto. As emendas, elas são enviadas para a comissão, a comissão se reúne e as que forem acatadas vão ser postas no texto do projeto pelo relator e votadas pela comissão e as que forem rejeitadas também vão ser votadas e dito por que não é possível. Para encaminhar sugestões de melhorias ou alterações no projeto de lei complementar nº 15 de 2023, envie um e-mail para a Secretaria Legislativa. Anote aí, legislativa.câmara.rs.gov.br. Um projeto de lei recebeu parecer na última reunião da Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. O encontro ocorreu na tarde do dia 9 de abril, na sala de reuniões do Legislativo. O projeto de lei que recebeu parecer favorável pela normal tramitação pelo relator vereador Werner Rempel, do PCdoB, foi o projeto que institui o Márcio Lilás, uma campanha de conscientização sobre a prevenção ao câncer de colo do útero, de autoria do vereador Alexandre Vargas, do Republicanos. No mesmo encontro, seis projetos de lei foram distribuídos aos integrantes da comissão pelo presidente do colegiado, o vereador Juba, do PSDB. Saiba mais informações sobre os projetos que foram distribuídos na CCJ no site da Câmara. Câmara-sm.rs.gov.br As emendas impositivas ao orçamento do município seguem sendo debatidas aqui na Casa Legislativa. Em reunião ordinária da Comissão Permanente de Orçamento e Finanças, os vereadores analisaram o documento da Comissão Técnica do Poder Executivo a respeito das emendas que estariam em desacordo com as regras orçamentárias. Os integrantes da Comissão de Orçamento e Finanças se reuniram na sala vereador Lauro Machado. Na oportunidade, os parlamentares analisaram o memorando da Prefeitura contendo pareceres técnicos referentes às emendas impositivas ao orçamento de 2024. O documento enviado pelo Executivo aponta que 55 emendas encaminhadas pelos vereadores possuem problemas técnicos. Dessas, 32 são destinadas a entidades sem fins lucrativos e 23 destinadas à saúde. As emendas, na verdade, estão na época de discussão sobre a questão técnica. Algumas entidades acabaram não ficando aptas por algum motivo. Existem entidades que desistiram de receber as emendas e existem novos entendimentos do Poder Executivo em relação ao prosseguimento dessas emendas. Não quer dizer que elas têm algum tipo de problema. Só o entendimento que o Executivo tem e que na semana que vem a secretária Michelle vem até a Comissão de Orçamento e Finanças para a gente poder chegar em algum consenso e um entendimento sobre a aplicação dessa verba. A gente entende que mudar o entendimento de um ano para o outro não seria o mais razoável, sendo que a gente aprovou as emendas impositivas com todo cuidado da assessoria técnica do ano passado, baseado no último entendimento. Então, se quiser ser mudado o entendimento, a gente entende que tem que ser para o ano que vem. Conforme a assessoria técnica do Legislativo, o Executivo tem até o dia 24 de abril para encaminhar à Câmara todas as emendas em desacordo com a legislação. A partir daí, a Câmara tem até 30 dias para informar o remanejamento dessas emendas, caso os vereadores desejarem. Também na tarde do dia 9, a Comissão de Saúde e Meio Ambiente realizou um encontro ordinário no Plenarinho. Em pauta, o parecer a um projeto de lei relacionado ao bem-estar animal. A vereadora Anitta Costa Beber, do Podemos, emitiu parecer favorável à normal tramitação ao projeto de autoria do vereador Adelar Vargas Bolinha, do MDB, que institui o programa Alimentando Vidas na Causa Animal. O programa tem como objetivo o amparo e bem-estar dos animais através da doação e destinação de excedentes de alimentos. O parecer foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes. Na sessão plenária do dia 9 de abril, os vereadores aprovaram um projeto de lei do Executivo Municipal, que autoriza o município a doar um terreno para a construção de 340 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. O projeto foi bastante discutido entre os parlamentares e, posteriormente, aprovado por unanimidade. A matéria tramitou na casa em regime de urgência e autoriza o município a doar a área de terras de sua propriedade ao Fundo de Arrendamento Residencial, representado pela Caixa Econômica Federal. O líder do governo na Câmara, vereador Divago Ribeiro, do PSDB, explicou que, com a doação do município, Santa Maria irá atender os critérios para aderir ao programa nacional Minha Casa Minha Vida, possibilitando, assim, a construção de mais de 300 apartamentos destinados à habitação de interesse social. Desrespeito a questões habitacionais aqui em Santa Maria, há tempos que nós estávamos pleitando justamente este recurso do Governo Federal, esse programa, na verdade, Minha Casa Minha Vida, e o município, então, agora está atendendo as prerrogativas do programa, e é destinar uma área, então, para que seja implantado esses 340 núcleos habitacionais, ou seja, residências, que possam, então, ser ocupadas por pessoas que atendam os pré-requisitos para que estejam, então, sendo contempladas por este projeto Minha Casa Minha Vida. O programa Minha Casa Minha Vida, do Governo Federal. A área está situada junto ao quilômetro 3, onde nós temos ali já a destinação, né, para esse empreendimento que vai beneficiar, com certeza, aí, a comunidade que mais precisa em relação à habitação aqui em Santa Maria. Uma exposição sobre o militar João Niderauer Sobrinho, o coronel Niderauer, patrono da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, esteve disponível aqui na Câmara para visitação. No dia 10, o Parlamento cediu solenidade de abertura dessa atividade. A Sala Eduardo Trevisan, da Casa Legislativa, recebeu a exposição de artes visuais, Coronel Niderauer, coleção Objetos Originais. Vereadores, servidores e militares estavam presentes na solenidade, que contou com a apresentação da banda de música da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. O presidente da Câmara, o vereador Manuel Batik, o B, destacou a importância dessa atividade. É uma forma de trazer ao Parlamento, de trazer à sociedade santamariense o passado dentro do Exército Brasileiro. Já o general de Brigada e comandante Marcos Neuwald, ressaltou sobre o objetivo dessa mostra artística. Nosso objetivo aqui com essa exposição é reforçarmos aquilo que nós temos de mais caro aqui na cidade de Santa Maria, que é a integração entre Exército e a sociedade. Então, se é muito forte, a gente procura nesse momento em que nós estamos comemorando 75 anos de criação da 6ª Brigada de Infantaria Blindada, que leva o nome do seu patrono, Coronel Niderau, santamariense, e ao mesmo tempo, 197 anos de nascimento dele, podemos fazer um espaço no Parlamento santamariense, uma exposição daquilo que representa e representou o nosso patrono, que dá o nome à nossa Brigada de Infantaria Blindada. A curadoria da amostra foi de Jane Zófoli, Rosângela Filipeto e Dulce Maria Centeno. Jane, uma dessas artistas, fala sobre como foi organizar esse espaço cultural destinado a homenagear o patrono da 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Em primeiro lugar, que é um fato histórico, então é uma dádiva para a arte entrar em contato com esses objetos que são originais, são fantásticos do Niderau, que estão lá no museu, lá da 6ª Brigada, e trazer para pessoas de fora, porque às vezes lá tu acaba não vendo tanto, né? E aqui, artisticamente, historicamente, e para a cidade, eu acho uma coisa muito importante. Caso você não tenha tido a oportunidade de participar dessa amostra, aqui na Casa Legislativa de Santa Maria, ainda pode conferir, lá na 6ª Brigada de Infantaria Blindada. Quem traz mais informações é o general Marcos Neuval. Basicamente, fazer o contato com a nossa sessão de comunicação social e nós temos os horários de visitação que são, diário, de segunda a sexta-feira, de 9h30 até às 16h, a visitação do nosso espaço cultural, coronel Niderau. O Poder Legislativo realizou audiência pública para debater ações para dar mais celeridade aos processos internos da Secretaria de Município e Meio Ambiente. A plenária aconteceu no dia 10 de abril. Acompanhe. Representantes do Poder Executivo, de conselhos municipais, de universidades, do setor empresarial e identidades ligadas ao meio ambiente participaram da reunião e se manifestaram sobre o tema. O colegiado que debate o assunto é composto pelos vereadores Pablo Pacheco, do Progressistas, que é presidente da comissão, delegado Getúlio, do Republicanos, vice-presidente, e Tobias Calil, do PL, relator. É importante a gente frisar que a nossa comissão foi aberta no passado. Foi bem num período, logo na sequência, teve uma troca do secretário e de alguma questão da gestão da própria secretaria. Nós tivemos um atraso, digamos assim, para começar, mas foi muito oportuno a gente já começar fazendo alguns questionamentos. A dinâmica do trabalho da comissão está basicamente no diálogo com a secretaria, fazendo alguns tipos de questionamentos. Um exemplo prático que eu vou até trazer sobre as contribuições é que hoje a secretaria não tinha, até hoje, vou dizer hoje, há dois meses atrás, não sabia o tempo médio, por exemplo, que demorava para fazer alguns tipos de licenciamentos ou de demandas. Não se tinha também um mapeamento da priorização, de quais demandas são mais recorrentes, quais demandas têm mais retrabalho. E todos os questionamentos que nós fizemos direcionados dessa forma, foi feito o trabalho de mapeamento pela própria secretaria, que, de repente, se a comissão não tivesse provocado, não seria feito porque a rotina acaba atropelando. Então, nós fizemos uma sequência de pedidos de informação com o intuito de recolher essas informações e verificar. Dentro dos processos, nós temos que entender se o problema hoje em demoras ou gargalos que existam dentro da secretaria, se é recurso, se são questões de falta de pessoal ou também se é questão dos próprios processos da secretaria. O secretário de Município e de Meio Ambiente acredita que a pasta agilizou os serviços prestados à comunidade e destaca a diminuição do tempo de emissão de licenças. Estou na secretaria de Meio Ambiente há um ano, aproximadamente um ano, e nesse período que estamos à frente na gestão, conseguimos melhorar os nossos procedimentos, nossos fluxos através dos procedimentos internos, de padronizações e pareceres, buscando justamente atender a essa demanda que estava ocorrendo desse questionamento verdadeiro por parte da Câmara de Vereadores para que a Secretaria de Meio Ambiente se tornasse um pouco mais eficiente. E é isso que a gente vem buscando neste ano que estamos na frente da pasta, buscar essa eficiência. Já temos bons resultados. Um exemplo que o senhor poderia dar para nós da melhoria dessa performance? A gente entende que a agilidade com que se está tratando a emissão das licenças já é um número de indicativo bastante importante. Outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração é uma eficiência maior no atendimento a todas as demandas aos empreendedores, aos contribuintes, aos órgãos ambientais, à promotoria, à Câmara de Vereadores, sempre buscando esse diálogo, essa aproximação e buscando entendimento e dando as informações para que possamos receber as contribuições e também ajudar nos processos aos quais estamos empenhados. A Secretaria de Meio Ambiente realizou uma apresentação em que aponta algumas melhorias no serviço prestado em comparação com o ano de 2022. Entre esses avanços, segundo o secretário adjunto da pasta, Luiz Felipe Weber, estão a padronização dos modelos de parecer e licença, os ajustes no fluxo de pareceres internos, como no protocolo e na expedição de documentos, a digitalização e a automação de serviços online, a realização de reuniões semanais com a equipe de licenciamento, a aproximação da Secretaria a técnicos externos, cidadãos e empreendedores, entre outros. Como encaminhamento, o presidente do colegiado afirma que será formulada uma legislação para dar mais segurança ao poder público e previsibilidade aos empreendedores com relação às emissões de licenças ambientais. Após a realização dessa audiência pública aqui no Plenário Coronel Valença, a próxima etapa a ser vencida pelo colegiado é a apresentação do relatório final. Até o próximo dia 19, você poderá encaminhar sugestões ao tema através do e-mail do presidente do colegiado, que é o vereador Pablo Pacheco. Anote o endereço aí. Em 2018, a Prefeitura e a Corsã firmaram um contrato aditivo de prestação de serviços. Esse contrato que tem uma duração de 35 anos. Ele já foi foco de CPI aqui na Casa Legislativa e segue sendo fiscalizado atualmente pelos vereadores. No dia 11 de abril, um representante do Executivo prestou esclarecimentos sobre os processos de acompanhamento dos serviços prestados pela companhia. No plenarinho da Casa Legislativa, os vereadores integrantes da Comissão Permanente de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais receberam o fiscal da Superintendência de Monitoramento e Fiscalização dos Serviços de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal, que explicou como funciona o trabalho da Superintendência. A fiscalização da Prefeitura com a Corsã, ela envolve todo o contrato de concessão. Envolve desde obras de manutenção, de expansão, avaliação da prestação de serviços como um todo, atingimento de metas, tanto de legislação quanto contratuais. E, na prática, o que ocupa mais tempo da fiscalização são as obras de expansão mesmo, que são, em geral, as obras de esgotamento sanitário. Então, as obras de expansão de esgoto, elas causam muitos transtornos, elas geram problemas na pavimentação, às vezes demoram, tem que refazer alguns serviços. Então, o serviço é de acompanhamento de obra na maior parte do tempo. Na ocasião, os parlamentares relataram receber diversas queixas da população a respeito da repavimentação das ruas após as obras da Corsã. O vereador Alexandre Vargas mostrou fotos da rua do cidadão Alessandro, que, em reunião anterior, reivindicou o conserto definitivo de um buraco aberto na rua Valdomiro Eugênio Peranzoni, em função de obras de saneamento no bairro Uglione. A nossa rua foi a primeira rua que eles abriram. Então, acho que eles deveriam, pelo menos, quando terminasse ali, fechasse. Não, aí eles colocaram o poder brita e aí ficou. Ficou, ficou. Só agora, com esse calor de 40 graus, passa uma bicicleta na rua e a gente tem pó. Então, está difícil de conviver ali, sabe? Tem loja, tem colégio perto, tem o Totem, que é... E tem o entrosamento da BR com a nossa rua ali. Então, o movimento é contínuo, chega a ter filas de carro ali. Então, está bem difícil de morar ali. A gente até estava com planos de saída ali, porque não tem mais como morar ali, entendeu? O integrante do Executivo explicou que o trâmite para fazer a reclamação sobre serviços que não tenham ficado bem executados deve ser feito, primeiramente, direto nos canais de atendimento da companhia de saneamento. A reclamação é importante que ela deve ser feita, primeiramente, à Corsã, para a abertura de protocolo. Todos os prazos para atendimento de alguma reclamação contam a partir da abertura de protocolo com a Corsã do usuário. Então, se ela reclama direto à Corsã, às vezes, ela acaba não gerando... Direto com a prefeitura, acaba não gerando esse prazo, que é o que a gente usa para poder notificar o cobrado da empresa. A obra de expansão tem que ser pavimentada até 30 dias após o início da obra. Isso é o que está no contrato. E os reparos são 10 dias. Também tem que ser observado os regulamentos de prestação de serviços. Hoje, eles não têm prazo ainda, mas a ideia, eu acho que, no tempo, os regulamentos das agências reguladoras também vão ter prazo para esse tipo de serviço. Durante a reunião, o engenheiro garantiu que a rua Valdomiro Eugênio Peranzoni será recuperada. Porém, como os vereadores tinham muitas questões que seriam direcionadas à gestão da Corsã, ficou definido que, para a próxima reunião, será convidado o superintendente da região central e também um representante do PROCON para tratar sobre o aumento dos valores das contas de água. As reuniões do colegiado acontecem às quintas-feiras, às 9 da manhã. A situação das estradas dos distritos do município também está sendo debatida pela Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais. Na reunião realizada no dia 11, uma moradora do distrito de Arroio Grande retornou à Câmara para reivindicar a construção de duas travessias na estrada Daniel Rize. Nós viemos expor o problema da nossa rua ali, a estrada municipal Daniel Rize, que está com problema com águas pluviais. São muitas águas que passam por cima da rua. A pedido da comissão, o subprefeito da localidade esteve na Câmara. Ele explica que a prioridade, neste momento, é a manutenção das pontes, mas que, dentro de 20 dias, a situação da estrada Daniel Rize deve ser resolvida. Essa solicitação já estaria sendo encaminhada, já foi encaminhada para a gente fazer. Só que a questão é que nós temos uma demanda muito grande de pontes no interior. E agora nós temos a safra, que está aí. Então, a prioridade é dar acesso a essas pontes para o pessoal lá de fora fazer as suas colhetas, tanto faz do arroz como do soja. Então, a prioridade, e essa equipe que a gente tem, é uma equipe não muito grande, é uma equipe pequena. Então, como o trabalho é muito forte em questão de concertos de ponte, e próprias estradas também, para dar o acesso ao meio rural, então, essas equipes estão fazendo um esforço muito grande para realizar essas concertos em ponte. Tão prontas essas concertos sejam realizadas nas pontes, agora, com a comissão, vamos encaminhar um outro documento, porque a gente tem uma empresa terceirizada para fazer essas travessias, e a gente vai ver se consegue puxar uma equipe dessas terceirizadas para fazer esse concerto lá na Daniel Riz. E já tem um prazo, mais ou menos, que a população pode esperar? Ora, prazo, assim, como eu disse ali na comissão, a gente não tem, mas a gente vai tentar em torno dos 20 dias resolver esses problemas. Um projeto de lei que busca capacitar os profissionais de saúde do município para dominar a linguagem brasileira dos sinais, está tramitando aqui na Casa Legislativa. Essa matéria foi apreciada pela Comissão de Cidadania e Direitos Humanos na última semana. O parecer ao projeto de lei foi apresentado pela vereadora Marina Calegaro, do PT. A parlamentar deu parecer favorável à normal tramitação ao projeto de lei de autoria do vereador, delegado Getúlio, do Republicanos. A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade da capacitação em língua brasileira de sinais dos servidores municipais que atuam nas unidades de saúde de Santa Maria. O parecer apresentado foi aprovado por unanimidade por todos os vereadores presentes na reunião ordinária. Na sessão plenária do dia 11 de abril, os vereadores aprovaram matéria que amplia a licença maternidade e a licença paternidade dos servidores municipais. No plenário Coronel Valença, a proposição de autoria do Poder Executivo foi debatida entre os vereadores. Esse projeto de lei complementar trata sobre a ampliação da licença maternidade das servidoras do Executivo e Legislativo, de 120 para 180 dias, e da licença paternidade de 5 para 15 dias. A vereadora Marina Calegaro, do PT, destacou que essa iniciativa é uma construção coletiva. A necessidade de ampliarmos a licença maternidade, porque isso é algo que afeta muito a vida das nossas mulheres, das nossas crianças. Então, agradecer àqueles que trouxeram essa proposição para a Procuradoria Especial da Mulher, agradecer aos sindicatos que eu falei aqui, que nos ajudaram também nesta construção coletiva. O vereador Alexandre Pinzon Vargas, do Republicanos, presidente do colegiado que analisou a matéria, reforçou que o benefício também é extensivo às servidoras adotantes. Nós conseguimos tirar qualquer tipo de criança, dependendo da idade que a pessoa quiser adotar, no caso, a mulher servidora quiser adotar, ela também terá essa licença. Então, é importante o projeto para nossas servidoras, principalmente, mas também para os servidores lá no município de Santa Maria. Outro projeto que estava na ordem do dia, em segunda discussão e votação, era o projeto que cria e inclui no calendário oficial do município o Dia do Capoeirista, proposta essa de autoria da vereadora Helen Cabral, do PT. A pedido do vereador Werner Rempel, do PCdoB, a votação deste projeto ficou para a sessão do dia 16 de abril. No dia 18 de abril, às 6 da tarde, a Câmara presta uma homenagem a pessoas que se destacaram na área da enfermagem. E quem nos traz mais informações é o nosso repórter Gustavo Nú. Oi, Gustavo! Olá, Camila e todos que acompanham o Câmara Notícias. A sessão solene ocorrerá aqui no plenário da Câmara de Vereadores de Santa Maria, para a entrega da comenda Irmã Felicidade e da comenda Irmã Consuelo. As duas contegorações homenageiam profissionais da área da saúde. A comenda Irmã Felicidade será entregue a profissional de enfermagem, Márcia Gabriela Rodrigues de Lima, e a entrega da comenda Irmã Consuelo será entregue a técnica de enfermagem, Nilza Lourenzo da Silva. Lembrando que a solenidade acontece no dia 18 de abril, às 6 horas da tarde. com transmissão ao vivo pela TV Câmara. Volto contigo, Camila. Obrigada, Gustavo. A comenda Irmã Felicidade e a comenda Irmã Consuelo são entregues a cada dois anos, nos segundos e quartos anos de cada legislatura. E o Câmara Notícias fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. TV Câmara, a tela da cidadania. Transcrição e Legendas Pedro Negri Alingt fights e homicidismo Legenda Adriana Zanotto